Agora eu pus uma arma única em cima do meu robô. Ela não é muito boa não. Ela é boa pra longa distância, mas pra perto eu prefiro a que eu estou usando agora. Dessa vez não pus habilidade não, porque custa muito CPU, não compensa. O que eu estou usando é o módulo de brinque? É essa. Tá vendo ali ó, aquele é o teleporte. Vai me impressionar assim não. Você viu que meu barulho tem que eu nem olhei mano. 2,33. Caralho, você não montou um robô não? Eu acho que você já tem que comprar mais turbina. Eu tenho um barulho para não conseguir voar velho. Depende quantas turbinas você pôs. Ainda eu tô escutando ai. Eu acho que você já tem que comprar mais turbina. É só você apertar aqui, forjar. Quem que é? Não, o cara é de lá. O meu também. O meu também é de lá. Mas pra mim tá tudo carregado, menos o cara lá. Tá muito bom. Tá legal, tá muito bom. Oh, se liga nisso aqui, William. O que eu tenho? Adivados. Um ac styl... acrílico... o primeiro acrílico para chegar ao objetivo, o primeiro acrílico para chegar ao objetivo. O primeiro acrílico foi de início. De novo acrílico foi de novo. É só que você recebe. Ah, não essas coisas. Quero, não essas coisas? A primeira vez, eu posso me dar esse tipo de 버ço. Quer que eu tenha que ir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Pronto, pronto, vambora, vambora, agora o bagulho é mais vencido. Tô no nível 22 já, mano, que porra é essa? Não, não precisa bem ser o modo Rank não, pode ser o outro modo. Tá pronto aí, William, bora testar essa máquina que eu fiz aqui. É, modo Rank, os robôs lá é bolada. E demora muito também. Nova arma, canhão, empolado do torre, lendário.